Música Lichar, aplicar massa corrida, pintar as paredes. Esta estudante de apenas 24 anos é de família humilde e arregaçou as mangas para construir a casa onde mora. Hoje ela ensina o que aprendeu na internet. Paloma participou do lançamento do cartão reforma e acredita que o novo programa do governo federal pode melhorar a vida de muitas famílias. As famílias, a população carente do Brasil, não tem recurso para comprar realmente, para pagar, para ter mesmo o seu material de construção. Então com esse benefício já seria um ganho de material e agora com o Faça Você Mesmo, a gente pode melhorar um pouco mais a nossa casa. De acordo com o ministro das cidades, com o cartão reforma o governo vai liberar só este ano 500 milhões de reais. Recursos para que famílias de baixa renda comprem materiais de construção para reformar, ampliar ou terminar de construir a casa própria. Todos nós sabemos do que significa quando olhamos o relógio, terminamos aqui o nosso expediente, a satisfação de voltar para casa, ao encontro de sua família. Mas quantos milhões de brasileiros voltam a uma casa que não tem o banheiro, ou que está faltando a porta em lugares fundamentais, ou que está preocupado à noite se a chuva vai derrubar o telhado. E são brasileiros que investiram muitos anos de seu suor para construir aquela instalaçãozinha, enquanto outros brasileiros que não tinham acesso e recebem um empreendimento novo do Minha Casa Minha Vida. Isso procura equilibrar também nessa relação humana um pouco da compreensão daqueles que não tinham e receberam e daqueles que de alguma forma investiram e não tinham a mão do Estado. Neste primeiro momento serão beneficiados municípios que foram atingidos por enchentes. Mas a meta do governo federal é atender mais de 100 mil famílias em todo o Brasil ainda este ano. Nessa primeira fase nós vamos atender os Estados que foram atingidos por calamidade pública. Esse ano são quatro Estados da Federação. É uma oportunidade também de todo esse modelo preparado utilizar esses quatro Estados como um modelo de compreensão para fazer o programa iniciar. A partir daí, em 30 e 40 dias, o Brasil inteiro passa a ter acesso ao cartão reforma. Para participar do programa, as famílias precisam ter renda bruta mensal de até 2.811 reais, possuir apenas um imóvel e morar nele. O valor máximo de um único benefício é de pouco mais de 8 mil reais. Cada família pode pedir mais de um benefício. O programa foi todo concebido dentro de modernas ferramentas de tecnologia de informática que visa dar uma maior transparência e um controle do programa. Ele melhora a comunicação com os beneficiários, ele propicia uma maior racionalização dos custos, uma maior agilidade e segurança do processo. Obrigado. Obrigado.